Oi meus amores, bicha! Hoje eu estou aqui no sossego do painho do meu amigo Reinaldo Povão. Você pode vir aqui, viu bicha? Todos os domingos, tomar aquele banho aqui. Olha o rio São Francisco aqui atrás de mim. Aqui tem uma crua maravilhosa, viado. E eu vim aqui hoje, bicha. O que que tá acontecendo? Mano, eu não estou mais ficando com ninguém, bicha. Então aqui nessa água do rio São Francisco, essa correnteza que o rio tá enchendo, eu vou fazer uma acessão do descarrego. Tudo que tiver ruim dentro de mim vai sair. Eu quero que as águas levem embora, bicha. Porque eu estou cansada. Cansada, bicha. Não tô ficando mais com ninguém, bicha. Não sei se botaram olho gordo, não sei se fizeram macumba, mas vai sair tudo é agora, que eu vou tomar meu banho aqui no sossego do painho, do meu amigo Reinaldo Povão. Vem tomar banho, viu amada? Ai, eu tô passada, bicha. Ô, mas a água tá gelada. Ai, mas tá gelada. Bicha, já deu o primeiro mergulho. Já deu o primeiro mergulho, mana. Parece que eu tô até mais leve. Tem que dar três mergulhos, bicha. Vou dar mais outro. Mano, eu tô passada. Passada, bicha. Passadíssima. Aí você já pode pegar essa areia aqui, ó. Você pode passar assim no corpo pra hidratar, né? Ai, mana. Ai, viado. Tô nervosa. Nevosíssima. Ai, aqui, olha, bicha. Parece que eu já estou na praia, né, querida? Tomar aquele banho, né? Já tô tomando, né, viado? Aquele solzinho. Mana. Ai, como eu adoro. Água tá super gelada, bicha. Vamos lá pro último mergulho. Você quer tirar toda a zica, quebrante, inveja, mal olhado, meu amor? Só vim aqui no Sossego do Pai no domingo, tá bom? Todos os domingos estão abertos. A correnteza já vai levar tudo de ruim da tua vida. Vamos lá, bicha. Que eu sou é dessas. Que eu sou é dessas. Quero ver que eu vou pegar macho. Eu quero macho. Ai, que gelada, Brasil. Ai, mana. Tudo de bom, querida. Três mergulhos já é o suficiente, bicha. Vem aqui. No Sossego do Pai no. Vai vir. Ai, que gel. É que tem de sair, live. É isso, mana. Vou tirar aqui. Vou banhar mais. Que eu estou nervosa. Nervosa. Ai, que delícia, Brasil. Ai, que delícia. Ai. Que delícia. Mana. Vem para o Sossego do Pai no. Acho que agora saiu, né? Toda zica. Todo quebrante. Toda inveja. Todo mal olhado. Porque agora... Ai. Ai, vai ser vários boi que vai me aparecer. E vamos para o último mergulho, bicha. Gostou do vídeo? Dá o like no canal. Compartilha. Joga no grupo. Ai, bicho. Como é gostoso. Passou um bode de cano ali, bicha. Tchau, amores. Tchau. E é isso, mana. Saiu todo que era ruim.